Seja bem-vindo ao Contra a Covid. Hoje vou mostrar para vocês como verificar ou acessar o pagamento do Stimulus Check, o cheque de estímulo, que é o pagamento de impacto econômico que está sendo realizado aqui nos Estados Unidos. Antes de começar, gostaríamos de dizer que não somos profissionais e as informações fornecidas aqui hoje são feitas da melhor maneira possível para te ajudar. Bom, o que é o pagamento de impacto econômico? Esse pagamento, a verificação de estímulo, como é mais conhecido, é um auxílio de alívio na pandemia do coronavírus fornecido pelos cuidados que podem chegar a 1.200 dólares por pessoa com até 500 dólares por dependente e ajustado para a renda total. Quem é elegível? Quem pode receber esse pagamento? Basicamente todos os cidadãos residentes nos Estados Unidos e estrangeiros residentes nos Estados Unidos que possuírem um número válido de SSN, de Segurança Social, que não são reivindicados como independentes e que têm renda bruta ajustada sob certos limites, são automaticamente elegíveis para os pagamentos. Esses limites, o máximo que você pode ganhar por ano para poder ser elegível ao pagamento são os seguintes. 1.500 dólares por ano para casais que retornam, que fazem o imposto de renda em conjunto, 112.500 dólares para aqueles que declaram como chefes de família, 75 mil dólares para todos os outros indivíduos elegíveis. Os contribuintes elegíveis receberão uma redução de 5% em seu pagamento pelo valor em que o AGI estiver acima desses valores. No caso de você não ter documentos, pode ser que você não tenha acesso à verificação do estímulo. Você só pode ter direito a uma verificação do estímulo do Estímulo Cheque se você registrar dos seus impostos usando um número de identificação individual ou ITIN. Se você não fizer isso, existem ainda outras oportunidades, como por exemplo a organização chamada Bittancourt Masters Family Scholarship Foundation, que atualmente está aceitando pedidos de subsídios para indivíduos sem documentos em suas famílias. Então siga esse link aqui que eu coloquei para vocês para encontrar esse aplicativo. Se você registrar em impostos usando um número de identificação de contribuinte individual ou um ITIN, você é elegível ao abrigo da Lei dos Heróis para o estímulo de verificação. Consulte o link Obter Meu Pagamento, que abordaremos mais adiante nesse vídeo. Agora vamos examinar esse fluxograma para entender como acessar o seu pagamento de impacto econômico. Então começando, se você obtiver o SSI de Renda de Segurança, complementar ou SSDI de Renda de Invalidez da Seguridade Social, já poderá se qualificar a receber o pagamento automático. Se você começou a receber o SSI ou SSDI antes do dia 1º de janeiro de 2020, você já está recebendo seu pagamento. Se você registrou impostos, mesmo que você não tenha recebido uma renda suplementar de segurança, mas ainda arquive impostos, você também poderá receber o seu pagamento. Para verificar o status do seu pagamento, siga esse link aqui para obter a sua forma de pagamento. Se você ainda não apresentou a declaração dos seus impostos ou declarações fiscais em 2019 e você ganha menos do que 36 mil dólares por ano, use esse formulário aqui para você ajudar a se registrar e começar a receber o estímulo. Se você ganha mais de 36 mil dólares por ano, você pode registrar o seu imposto de renda no TurboTax nesse link aqui que eu estou mostrando. Se você não declarar os seus impostos e não for reivindicado como dependente, ainda poderá receber uma verificação de estímulo usando a ferramenta Non-Filler. Você pode descobrir se você é elegível para essa ferramenta nesse link aqui que eu estou mostrando e você pode analisar cenários que podem estar relacionados e verificar se você é elegível. Então preencha esse formulário e vamos ver se isso funciona. Agora eu vou mostrar para vocês como usar o formulário do Intuit, que é esse formulário para a gente poder declarar o imposto de renda para ser elegível ao Estímulos Check. Primeiro você vai ter que criar a sua conta no Intuit e aí quando você criar a sua conta, você terá que verificar o seu endereço de e-mail através de um e-mail que vai ser enviado para a sua conta e depois de criar uma conta, você pode começar a preencher os formulários colocando as suas informações. Esse é o formulário e aqui é como vai ser o preenchimento do formulário e eu vou guiar vocês nisso. A primeira coisa que você tem que fazer é informar se você está preenchendo o seu imposto de renda sozinho ou se você está preenchendo com o seu marido ou sua esposa, porque você pode preencher sozinho ou em conjunto. E aí você coloca a sua informação pessoal, o seu primeiro nome, o seu inicial do nome do e-mail, o último nome, o seu número de SSN, Social Security Number. Se você for casado e está declarando em conjunto, você coloca aqui o nome, o primeiro nome do seu marido ou esposa e o último nome, o sobrenome dessa pessoa. E também tem que colocar o SSN do seu cônjuge. Daí você tem que colocar aqui o endereço de onde você mora, então o nome da sua rua, o número da sua casa, o número do seu apartamento, caso seja você mora em um condomínio, coloque aqui a cidade onde você mora, o estado dos Estados Unidos no qual você mora e o zip code, que é o código postal. Se você mora em um país estrangeiro, você coloca aqui o nome do país no qual você mora, caso você não mora nos Estados Unidos. E aqui o estado desse país que você mora e o código postal. Se você está declarando como dependente de outro aplicante, você marca aqui nesse item ou se o seu cônjuge vai ser o seu dependente na sua aplicação, você marca aqui. Então tem duas opções. Se você já aplicou como dependente de outra pessoa, você pode não ser elegível para o recebimento do Stimulus Checker. Abaixo, eu vou passar aqui no slide, essa é a parte de baixo, você vai listar todos os seus dependentes. Você vai colocar o nome, o sobrenome, o SSN, o número de previdência social, relacionamento a você. Caso você tenha mais dependentes, você clica essa caixa aqui e você pode adicionar mais nomes e sobrenomes a essas CNs, etc. Em seguida, você coloca o número do roteamento do seu banco. Aqui são informações da sua conta no banco. Informações da sua conta bancária. O número da sua conta, se há uma checking ou savings. Então você clica aqui. Se você colocar informações sobre o seu banco, o IRS vai mandar o dinheiro do Stimulus Checker diretamente para a sua conta. Caso você não coloque essas informações, eles vão enviar provavelmente um cheque pelo correio. Coloque aqui o seu pin de proteção de identidade que você provavelmente já recebeu em outra ocasião ou por e-mail. E aí você pode continuar preenchendo o formulário. E aqui você tem outras informações pessoais relevantes para a sua verificação pessoal. Então você tem que colocar a sua receita bruta de 2018 ajustada. Se você é solteiro ou se você está declarando juntamente com o seu cônjuge. Se você não tiver o seu AGI, que é o seu Adjusted Growth Income, que significa a sua receita bruta ajustada do ano anterior, você pode responder apenas com o seu pin de assinatura, selecionando um pin de cinco dígitos. E aí você passa para a assinatura eletrônica, que é o próximo passo. Que começa aqui com a data de hoje. E aí a próxima parte é você colocar o número do seu celular. Você pode escolher um pin pessoal, uma senha de cinco números. Caso você não tenha preenchido no item acima essa senha de cinco números. Depois você coloca a sua data de nascimento, a data de nascimento do seu cônjuge. E aí você coloca um documento válido. Então, caso você não tenha uma carteira de motorista ou uma carteira de identidade emitida pelo Estado, você pode deixar em branco ou, se desejar, digite as informações. Se você ainda não verificou o seu e-mail, você vai ter que fazer antes de continuar e avançar para mandar a sua declaração. Essa ferramenta é muito simples para poder ajudar você a declarar os seus impostos e ela manda as informações diretamente para a IRS. A gente espera que essa informação foi útil para vocês. Se vocês precisam acessar mais recursos e mais vídeos, acesse o nosso site, contracovid.com, vai na aba de serviços sociais ou entre em contato diretamente com a gente no nosso e-mail ou nesse número de telefone. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.